Muitas vezes você vê esses eventos de coach lotados Claramente é aquela pessoa que tá precisando daquela mãozinha amiga Pra tirar ela de uma zona de depressão Ao invés de talvez pegar um caminho de vou estudar Levanta a cabeça, vai estudar o seu merda Uma coisa que eu vou ter é vamos time Não tem time, caralho É aquela história da formiga e da cigarra Acabou Do quê? Formiga e da cigarra Como assim? Não entendo Eu gosto de diferenciar lá no canal a pessoa muquirana da pessoa econômica e do jumento Você me chamou de jumento ou não? Isso é muquirana O que é o jumento? É o cara que é pobre e gasta como se não houvesse amanhã Vai embalado o tempo todo, viagem, Heineken o tempo todo Eu sou um ostentador, gosto de gastar Pega o dinheiro do meu da escola Não, eu vou aqui ó, matéria Pega lá matéria no Google Quais matéria das escolas Pega as matérias, aprende isso aqui filha da puta Aí eu vou dar a prova O dinheiro que eu ia gastar na escola eu boto na... Aplica Na bolsa de valores Porra, eles tão ricos quando você é da escola, caralho Aplica é brabo Nós vamos derrubar essa escola aqui Vai acampar aqui em Itu, véi Você já vai espairecer um pouco, sabe? Mudar tua mente, não é tua cara, né? Bola, macha! Ele não cabe nem na porra da barraca, irmão Tem trailer, tem três, cinco meses, irmão Mentira, ali tá de nove As pessoas tão vendo os influencers indo pra Maldivas E aí você fica acompanhando aquela blogueira Mas é o que eu falo Você não pode seguir a vida do Instagram, né? Aí a menina começa a criar uma ilusão Não tem ninguém triste Ninguém pobre Ninguém pobre Não tem nenhum casal brigado O Instagram é um negócio do grande É uma mentira Mangá vem do verbo... Que verbo? Um dos pontos da educação financeira mais importante É a questão da mentalidade A gente tem que ter uma cabeça boa Sim Então, pra ele, a Limes é o Mindset É o Mindset Essas frescorinhas Eu não sou uma pessoa que E eu fico pensando em carros de importado E o caramba Eu sou uma pessoa muito simples Esses dias eu comecei a seguir um cara Que o cara, mano, ele posta uns carros, velho Eu comecei a desejar aquele carro E eu não sou do tipo de pessoa que... Eu amo carro Mas eu não faço questão disso Tipo assim, uma BMW X2 pra mim já tá maravilhoso Ótimo, um belo carro Que é bem... Caramba, caramba Mas uma ousada é duzentos e poucos mil O pior Que ele nem quer o relógio Sabe o que ele quer? Mostrar pro amigo dele que é o maior inimigo dele Tem um pirulito enorme E não te dou Ah, enfim, essa... Eita! Nós devemos... Assim, o canal aqui deve ter muitos jovens Aliás, um grande beijo pra todos Cara, se você investir trezentos reais por mês Daqui a dez anos você já vai ter dois pau pingando na tua conta Ai, que delícia Dois pau pingando na tua conta Ô, Duda, trezentos reais? Tá louco? Da onde que eu vou tirar trezentos reais? Ué, se você fizer um dia por semana de Uber Depois do teu horário de trabalho Você já consegue trezentos? Você tá falando sério? Tem gente lá no meu canal lá Que começou a fazer bico de dinheirista de sábado Oitocentos contos Se você juntar trezentos mil já é três pau na tua conta todo mês Isso é o bichão mesmo, hein, doido Não ilude o pessoal Vinte e dois por cento que lucra dos três mil Vai pro governo, não é ou não é? É verdade Mas só pra deixar claro Então não é bem três pau Minha doméstica começou a fazer bolo Hoje ela já abriu uma loja Uma receita de bolo simples e fofinho Corona Califa O público já gravou lá na sua casa Agora os caras invadindo a minha casa Fizeram muita sacanagem comigo Eu fui pra Curitiba com quatro anos de idade Pra morar lá com os meus tios Você era da bagunça ou você era um cara de boa? Eu era atormentado, né? Já explodi a caixa d'água da escola Meu tio nunca me bateu Mas minha tia, porra, me dava porrada toda hora Pedala a roupinha e já vem lá de trás há muito tempo Pedalada a roupinha Teve uma situação muito engraçada Desculpa, tio, pelo amor de Deus Eu tinha chegado da escola Meu tio me chamou pra cortar grama Sabe essas extensões que você liga na tomada? Certo E a nossa não era, não tava muito boa Tava meio gatinho ali Tava meio gatinho Fiozinho desencapado Fui lá e liguei a tomada Desligou a máquina Ele falou Vai lá e liga a máquina de novo Só que não tinha como eu entrar pela porta da frente da casa Aí eu tive que dar volta e ir pela cozinha Que a nossa cozinha era no fundo Aí minha tia tava cozinhando Vai lá no fundo, que tal pegar a salsinha pra mim? Aí eu falei Tia, vai agora Eu fui Peguei a salsinha Só que foi muito rápido Cara, eu voltei Perdão, perdão, juro Meu tio tava Eu tio tava com um fio na boca Cara, que ele tava Acho que ele tentou consertar E cara, ele tomou um choque Pro Anderson apareceu esse teste Sem dizer que era a série do Anderson Silva Ah, é uma série O protagonista é negro, careca de corpo atlético Eu falei pra minha empresária Sou eu Você queria tomar um sorvete Sorvete é o caralho, Anderson Entra lá e ganha essa porra Responsa muito grande E assim, um cara que eu sempre fui fã, né? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Que viagem é essa, velho? Eu gosto do anti-doping Eu sei como é que funciona Antes não tinha doping Só tinha doping antes da luta Depois que eles colocaram a ousada Aí começou a ter doping aleatório Sete horas da manhã na tua casa Botava o copo Ó, vai lá Lá não, eu vou lá Ele manjava? 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 Anaconda no menino? Ia lá Lá ele Quer que eu abasteça? Chega! Você virou uma estrela de Hollywood, né? Ah Ah, não mete essa Você virou Você virou uma estrela Você virou uma estrela Um dia eu chego lá Quem que você conheceu assim Com a galera que ia te assistir Que você ficou brother Que você falou Mano, esse cara veio me ver Eu conheço esse cara Vim me cumprimentar Tirou uma foto comigo Eu não tô acreditando Porque eu tenho uma relação legal Assim, amizade Will Será que ele ensinou a porrada Pô, eu, usando o meu cara? Oh, uau Nem no Para com isso O ferro da orelha Oh, uau Hollywood Jamie Foxx Só os bravos Nada Cara, tem alguns assim Tipo assim O Nada Cara, tem alguns assim O O Sim Tô Escrevendo meu novo show Falando um pouco Desse bagulho de 40 anos E tal Entendeu? Dessa idade Que você começa a fazer uns barulhos Do nada Como assim barulho? Barulho Percebi que eu comecei a ficar velho Sentei e fiz assim Vou me enxugar com a tua alma Para sentar no carro Eu vou me dar na calceta Sempre Pega essa toalha que você deixou no chão Eu faço academia E eu escuto um O tempo inteiro Para um cotonete, caralho Agora, na viagem, você extrapolou, Robinho? Vegas, mano Eu ganhei dinheiro e perdi depois Na sequência Eu vi um caça-níquel Joguei um dólar Perdi Joguei um dólar Perdi Joguei um dólar Perdi Joguei um dólar Virou 60 dólares Para mim Caralho Aí eu falei Caralho, caralho, caralho Ganhei 60 dólares Imagina se tivesse jogado 100 Eu estava rico Puta que pariu Joguei 50 Perdi Aí fiquei com 10 dólares Você teve uma piada roubada? Você falou roubar Bateu o Ceará Teve que contou uma piada Que eu estou com muita vontade de contar em vários lugares Eu conto A conta Você dá crédito Da freira e do Kid Bengala O que é que o Kid Bengala? E a freira Tem na mão No incomum Com a mão fechada Incomum Com a mão fechada Um terço O que é que o Pechamon pega um terço? Mano E a Laura Miller Sem cada pané Puta que pariu Desculpa, Fafi Não me ofendeu, não É isso que você falou Com o rapaz Que você me indicou Ele vai me fazer rir Igual você me fez agora? Brincadeira Agora imagina a Fafi Que trabalha com chicoanismo Isso que pariu Você quer sentir pressão Quando ele me tirou da praça Para ir para a escolinha O psicodismo do Jabô falou assim Faz o Roberto Carlos Falei, puta que pariu Puta merda Super Fafi E o Roberto Carlos, meu Agora ele está bem Como é que ele está, o Roberto? Acho que ele está Mais lindo Mais Fazendo aqui Fazendo aqui com a mão Antigamente ele fazia assim Agora ele Eu falo do olhar triste do Roberto Ele tem aquele Eu não sei fazer a voz Ele canta com aquele olhar distante Ele olha para baixo Ele está sempre com esse olhar Triste Um olhar fundo Agora então está Qualquer nota agora Está muito triste Se você fez o Botox Que ficou Ele fez o Botox Ele ficou assim E não vai ter especial do Roberto Não vai ter O navio do Neymar agora Os dois pernas de pau Não sei se podia falar isso Acho que não, né? Brincadeira, brincadeira Não, o Neymar joga para caralho O Neymar me segue Ele vai me dar um follow Brincadeira, Neymar Pelo amor de Deus Eu acho que você tem que Começar a ver As coisas que eu faço Dentro de campo Você não sabe Está muito bem Beleza Gol 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 B Tchau.